Meu caneco, essa é a minha escola E eu sou o aluno mais inteligente dela Quanto é 2 mais 2? Ah, essa eu sei, é 5 O problema é que tem dois valentões que me perturbam muito Chegamos galera, chegamos Licença, licença, todo mundo no seu lugar Oh, eu quero essa cadeira aqui Oh, eu tenho muito medo de valentões Mas eu não posso mostrar que tenho medo Porque eu tô perto da garota que eu gosto Ah, ela é tão linda Olha isso aqui, Jumbra, olha isso aqui Ah, vai lá, cola nas costas daquele mamé Ah, então como eu tava te falando, gatinha Eu tirei 10 na prova de química ontem Então eu mereço um beijinho Toma essa, otário Hã? Peraí, quem me deu um tapa na escosta? Me chute? Ah, já que você tá pedindo, toma Ah, Jumbra, por que você fez isso? Ué, você tá pedindo e depois reclama Ah, por que vocês tão me batendo? O que é isso da minha escosta? Me chute, xingue lá o bobão Calma, calma Você tá pedindo Ah, o quê? Ah, não Até a garota que eu gosto tá me batendo Ah, ninguém respeita o nerd da escola Ah, me chute Ah, eu não acredito Ah, calma Ah, você é muito nerd E ser nerd não pode Ah, não Eu fui embora dessa escola E é por isso que eu tenho 24 horas pra dar uma lição naqueles valentões Fazendo trollagens de nível 1 Até fazer a melhor trollagem de todas E agora que bateu o sinal Todo mundo foi pro intervalo E pelo que me parece A sala tá vazia A não ser pelos preguiçosos que ficaram dormindo no fundo dela Ai, Jombra Dormir é bem melhor Ai, que nojo Ai, eu vou dormir lá no outro canto Que manezão Eita Parece que o Sandega veio dormir pra cá E... Hã? Isso aqui é o giz da professora Eu posso usar isso aqui pra trollar o Sandega Chegando perto dele Eu consigo desenhar no seu rosto Desse jeito Eu fiz um bigode E uma sobrancelha ridícula Hã? O sinal tá batendo É, melhor eu correr Todo mundo vai voltar pra sala Hum... Ai, que barulheira é essa? Ai, galera já chegou na sala Ai, eu tenho que acordar o Sandega Hã? Peraí Ai, meu Deus Ô, Sandega, acorda aí Ai, que que foi, Marezão? Ai, o sinal já bateu Então todo mundo na sala Começou a dar risada do Sandega Você tá rendido Olha só que perdedor Ai, ele tá muito feio O Sandega, você fez um sinal Rapaz Ai, peraí, galera Do que vocês tão rindo? Ah, que isso Eu tô muito feio Foi você, né, Jumbra? Você era o único que tava na sala Eu tava dormindo Você tá louco? Não, não, não Agora eu vou te bater de verdade, hein Ai, eu não tô brincando Ai, eu não acredito Eles tão brigando A nossa primeira trollagem Deu muito certo Ô, peraí, peraí, peraí Sandega, virei rapidinho Ô, Sandega Tá escrito Xinglau aqui atrás, hein Ai, seu pato noob Agora você vem aqui Que eu vou te bater Ah, não, 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 não Preciso ir pra trollagem de número dois A minha ideia é tacar ovo podre nos valentões Assim eles vão ficar fedidos Ah, não Ela vai ser a minha namorada Ah, sua nada Eu vim primeiro Ô, Bobões Eu acho que nenhum dos dois Vai tá cheiroso o suficiente Pra namorar com ela Toma ovo podre Hã? Hã? Peraí Ai, a gente tá fedendo muito, Jumbra Ai, eu não tô fedendo, não Quem tá fedendo é você É tu, Marezão Os dois estão fedendo Ah, Xinglau Agora você vai... Vem cá, vem cá Entra aí, entra aí Entra aí, entra aí Isso Ah, não Seu perdedor Você vai ficar preso aí agora Isso não fazia parte do meu pano Me tirem do armário agora Nada, Nina, não Você vai ficar aí pra sempre Vamos tomar um banho e ficar cheiroso, Jumbra Deixa esse manezão aí Ah, eu me ferrei agora Só que não, porque eu não sou nenhum burro Aqui no meu inventário tem uma picareta Onde é só eu quebrar essa porta? Prontinho E pra mim seguiu o meu plano Os valentões foram até a pracinha Onde tem uma fonte E a minha ideia é jogar cocô pelo cano Jogando um monte de cocô na água Todo mundo vai dar risada deles Eles foram até a fonte do colégio Ah, eu já troquei minha roupa e o fedor ainda não saiu Ah, maldito fupotre Vamos lá se jogar na fonte logo, Jumbra Ai, tá fedendo muito, que nojo Bala de canhão Ai, eles tão tomando banho lá na fonte É agora que entra meu plano Essa aqui é a caixa d'água do colégio Ela tem um encanamento que leva até a fonte Lavando a bundinha, lavando a bundinha, lavando a bundinha Ai, esfrega minhas costas, sandega Sai fora, mané E aqui na minha mão eu tenho muito cocô Olha só, eu vou jogar tudo na caixa d'água E vai levar lá na fonte Eles vão ficar muito mais fedidos Eu vou tacar um monte de cocô aqui Vai, 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 cocô Ah, eu vou até lavar minha boca Ah, o que é isso aqui? É chocolate? Ah, eu não me importo Eu vou continuar lavando minha boca Olha, Jumbra, gargarejo Ai, que nojo Isso aqui não é chocolate não Peraí, deixa eu dar uma cheirada É claro que é chocolate, bobão Deixa eu ver Ah, Jumbra Não é chocolate não É cocô Cocô Olha só A água virou água de cocô Eles tão tomando banho lá Tá todo mundo rindo deles Ah, isso até a gente tá mais fedido O que que é isso? Que nojo Tô perdendo muito Ah, Xinglau Isso só podia ser coisa sua Ah, que nojo Esses gigantes são muito fedidos Caramba, Xinglau é muito maneiro Até que esse Xinglau é bem bonitinho Peraí É impressão minha Ou eles tão começando a gostar de mim Ah, o meu óculos até sumiu Eu acho que eu tô deixando de ser nerd Toda vez que eu trolo eles Até o final desse vídeo Eu vou virar o mais popular da escola Então já deixa o seu like E se inscreve no canal Xinglau Volta aqui Volta aqui Fala isso Ah, não Ai, eles tacaram o cocô E vem Corre, corre, corre Ai, ai Finalmente chegou a hora do almoço E todo mundo veio aqui pro refeitório E como agora eu não sou considerado um nerd Hein, Xinglau Bom de ficar com a minha frente Você é muito maneiro Ah, isso é muito demais Eu sou descolado Oh, não é pra tanto não, hein, mané Sai da frente, sai da frente Que eu tô com fome O quê? Você já se lavou? Ai, tá bom Vai lá, fedor de cocô Ah, cala a boca Que eu tô com fome Ai, o Jumbra vai roubar toda a comida Isso não é justo Olha só Ele não tá deixando nada pra ninguém O colégio tá falido mesmo, hein A professora também é merendeira Ô, Xinglau Agora tu vai pagar por ter feito aquilo Ah, ah, ah Sandega Que fedor Você tá todo me ligado de cocô Oh, seu porco Você ainda não foi tomar banho? Que nojo Ai, é mesmo Pera aí Deixa eu me limpar Meu Deus Olha só, galera Ainda ele tá sujo de cocô Eu vou ter que ligar pra minha mãe Alô, mãe Traz mais uma roupa pra mim Que eu tô todo sujo de cocô O quê? Você fez cocô da coisa de novo, Sandega Prontinho Eu já liguei pra minha Quer dizer Eu peguei essa roupa aí de um nerd Que tava por ali E agora, Xinglau Chegou o momento Toma cocô Ah, não O meu mortal fez ele tacar no Jumbra Ah, não, Sandega Eu já tava limpo Você me paga E assim eu faço a minha terceira trollagem Fazer o Jumbra Fazer o Jumbra dar o cuecão do Sandega Toma cuecão, Sandega Toma Toma Para com isso, Jumbra A gente é amigo Para Toma cuecão, Valé Tudo isso é culpa sua, Xinglau Também, Xinglau O Sandega tomar cuecão era o meu sonho Isso aí, Jumbra Maltrata Eu vou pegar todos vocês Depois daqui Toma 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 Desse jeito Eu vou ficar um pouco mais descolado Nossa Eu fiquei muito forte Eu tô tipo um popular Ah, ainda não, né, mané Falta muito pra você Ah, já que você tá pedindo Hã? Ah, eu esqueci Tá escrito o bichute na minha escosta Eu preciso trolar mais eles Pra mudar essa roupa E ter uma roupa de popular Então já se inscreve no canal E deixa o like Depois do almoço Todos os alunos foram pro ginásio Vai, Sandega Vai, Sandega Você consegue Vai bater o recorde 74 75 Ai, poxa Tá saindo da geola Peraí, pessoal Agora que eu também sou quase um descolado Eu também posso me exercitar com vocês, ó 1 2 3 Eu fiz 3 mortais E agora 4 Toma Ai, seu chato Que dor Eu já falei que você não é um descolado que nem a gente Nem tenta E agora que eu tô bem suadinho Tá na hora da minha vingança Ah, do que você tá falando, Sandega? Eu até troquei de roupa pra essa vingança Agora que eu tô bem suado e com bastante chulé Pode começar a lamber o meu pé Ai, que fedor O quê? Eu não vou fazer isso não, Sandega Você tá maluco? Vai, sim Isso é uma espada Diretora Alguém me ajuda O quê? O Singular tá com medo Isso não pode Ai, graças a Deus A diretora Que aliás Também é professora e merendeira Não pode fazer isso Sem deixar eu filmar Ai, eu vou postar no meu TikTok Ai, que raiva Lá, dois, três Ai, que nojo Eu acho que eu vou Eu vou Ai, que isso Chegue lá Que nojo Sai, sai Eu vomitei em cima do Sandega Agora ferrou Volta aqui, seu malé Ai, eu vou te pegar Ah, não Por sorte O sinal tocou Maravilha Hora de ir pra sala Quando todo mundo chegou na sala de aula Qual de vocês consegue resolver essa matemática? Nossa, essa tá no papo, professora Eu vou até ir na frente e responder Ah, mas o que esse bobão não sabe É que eu tô escondido atrás dele Com uma fantasia Dentro desse pote Tô indo, professora Um, dois, três E... Toma! Olha só, ele se transformou Ele tem uma fantasia de uma bunda feita com um lápis Tô indo, eu vou resolver essa conta Alguém tem uma caneta pra emprestar? Ô, Sandega Eu acho que você já tem uma caneta aí, hein? Ah, do que você tá falando, bobão? Todo mundo tava indo do Sandega Olha só que fantasia ridícula Ô, Sandega Eu acho que é melhor você escrever de costas Peraí Do que você tá falando, xinguilau? Como assim escrever de costas? Não tô entendendo nada Sandega Escrever com a bunda não pode O quê? Do que você tá falando, professora? Tá todo mundo maluco nessa sala? Ah, professora Olha só o que ele escreveu aqui Bruxa Ele xingou a senhora de bruxa Peraí, como? Eu nem tô com caneta Ah, Sandega Reprovado Ah, seu povo Você ficou reprovado E olha só que tá bunda Ah, isso só pode ser obra do xinguilau Ah, vem aqui Não, 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 não Tchau, bobão Desse jeito Eu fico mais descolado Ai, o xinguilau tá tão gatinho agora Nossa Eu fiquei muito descolado Olha só como eu tô estiloso Licença, licença, professora Ah, eu fui ali me arrumar um pouquinho Ah, esse aí é o xinguilau? Como é que você ficou tão estiloso? Ah, eu passei um pouquinho de gel E troquei a minha roupa Nossa, agora você é o garoto mais bonito da escola Ô, Sandega Você perdeu teu posto, tá bom? O quê? Mas o Sandega sempre foi feio Ah, não, xinguilau Você vai ver Eu vou ligar pra minha mãe Depois que eu fiquei bonito O Jumbra e Sandega Começaram a ficar com inveja Ah, olha só que metido, Sandega Ele tá lá se achando todo rebolando no meio de todo mundo Eu sou bonito Eu sou bonito Caramba, você tá gatão, meu filho Rebola Rebola, xinguilau Vai, xinguilau Agora Muitão Ai, todo mundo vai a delírio Eu sou muito descolado Ah, não, galera Deixa disso Olha aqui, olha aqui Eu tô bem sem rebolar Olha, olha Olha o que eu faço aqui, ó Eu ando que nem ninja, galera Olha só que maneiro Ah, eu acho que ninguém nega pra vocês não, hein Ô, Caio Cala a boca que ninguém se importa Ô, galera É melhor vocês saírem daqui Porque só pode ter um popular E sou eu Toma, tapa Ai, que isso Toma Ai, que isso, xinguilau Ai, isso dói Você não era assim Você é desumilde agora Não sou desumilde de nada O nome disso é vingança E agora? Vem aqui vocês dois Gente, pode vir, Sandega Pode esquecer Pode não Para, para, para Vai os dois pro armário Vocês vão ficar presos aí A partir de agora E olha só o que eu tenho na minha mão Um balde de cocô Ai, não, xinguilau Eu não aguento mais cocô Ah, desculpa, xinguilau A gente não vai fazer nada Para, por favor Toma, cocô Ah, se fez Que nojo Ai, sai pra lá, Jumbra Tá fedendo Nossa, isso tá muito fedido Tá bom, galera Agora vocês estão liberados Podem sair Ah, a gente vai ficar bonzinho Tá bom, xinguilau Tchau, tchau, tchau É isso mesmo É desse jeito que um descolado Tem que tratar esses manezões Sandega É claro que isso não vai ficar assim, né A gente tem que se vingar Jumbra Eu já tenho o plano perfeito Eu tenho aqui no colégio Uma sala secreta E assim que eu chego perto Ela lê o meu rosto E abre automaticamente Ai, que legal E o meu rosto também Esse aqui é o meu baú seguro Onde eu guardo O meu item mais secreto A senha é a mais difícil possível Um, dois, três, quatro Prontinho Então, o item secreto do Sandega É um nerdificador Peraí Então quer dizer Se a gente tacar isso no xinguilau Ele volta a ser nerd? Exatamente, meu amigo Jumbra Pega aí Ah, não O que esses bobões não sabem? É que eu escutei tudo Eles querem tacar aquilo em mim Pra fazer eu voltar a virar nerd Não, isso não vai ficar assim Isso não vai ficar assim Eu vou fazer uma armadilha Bem aqui nessa porta Eu vou colocar um monte de casca de banana Que deixa tudo muito escorregadinho Ai, ai Eu vou levar eles até aqui pra baixo Perto de todo mundo E eu vou fazer um buraco no chão Onde eles vão cair Ativando o próprio nerdificador Fazendo eles se transformarem Vai, vai, vai Agora é só botar muita teia de aranha Perfeito Ô, xinguilau Vem Que isso? Ai, vai, vai Ah, não Eu derrubei a bomba Meu bom O que você fez? Agora ele tá com a bomba Ah, não é culpa minha Tá cheio de casca de banana no chão O que é que botou aquilo lá? Agora é a minha vingança Porque eu peguei o nerdificador E com isso Passei e se ferraram Peraí, xinguilau Vamos conversar Tenha piedade Amizade Bora Será que eu transformo eles em nerd? Deixa o seu like E comenta aí embaixo Ah, vocês comentaram que sim Que maravilha Agora tchau, Sandeg Tchau, jumbra Vamos vazar daqui, Sandeg E dá uma coça científica nesse manezão Toma essa Toma, toma Ah, a gente tá muito fraco Nem doeu E tá todo mundo chamando eles de nerd 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 Agora tomem essas seus nerds E assim eu virei o mais popular do colégio Fazendo os valentões virarem nerds Muito obrigado por assistir até aqui E deixa seu like e se inscreve no canal Eureka Eureka A cada like é um tapa no Sandega Eureka Eureka A cada like puxingue lá uma panqueca Eureka Se inscreve enquanto o jumbra tira uma soneca Deixa o like Eureka 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 Eureka